Salve, nação! E o Palmeiras, hein? Foi eliminado pelo Flamengo e teve polêmica com o Abel e treta feia no vestiário. Em momento nenhum... Bora lá, a jornalista é documento, caralho! Toma! Bora lá, então, começar a ver a treta no vestiário do Flamengo e do Palmeiras. O cara tem que ver. Vamos ver mais ou menos. Peraí, só aí, só aí. Ele não manda mais não. Ele não manda mais não, não manda mais não. Ele não manda mais não. Ele não manda mais não. Pode vir. Ele não manda mais não. Governador, não tem a prensa. A ordem do Anderson Barco. Só o senhor, nem a comitiva do escorso e nem o filho, ele falou para mim. Tá bom? Não, ele falou que não. Eu sou o morador do Rio. Eu vou lá, eu quero aquele cara ali que me ameaçou. Quem é o cara? Aquele cara sentado ali de frente. Que me ameaçou. Eu quero o nome dele. Eu quero que anote ele, ele me ameaçou e eu estou dizendo. Essa moleque. O que aconteceu? O que aconteceu? Abel Ferreira foi expulso após gesto obsceno. Chegou até a falar no vestiário a confusão que rolou após o jogo. Chegou até a falar no vestiário a confusão que rolou após a confusão que rolou após a confusão que rolou após a confusão. Chegou até a fala no vestiário. Chegou até a volta. Chegou até. Chegou até. Olha, primeiro eu fiquei surpreso porque não sabia o que era, depois quando vi a imagem no telão aí percebi o que é que foi, eu já tive a oportunidade de mostrar as nossas imagens, as imagens que o Palmeiras tem, vistas de cima, há uma falta do meu lado direito e as imagens são claras, como tu viste, que eu não concordo e como foi sempre uma arbitragem sobretudo na segunda parte muito, onde parou muito, eu acho que era preciso coragem, coragem para arbitrar um jogo deste nível e quando acontece essa falta eu viro-me na direção da minha comissão técnica e faço o gesto a dizer o Arto não teve coragem, o Arto não teve coragem, mas como te disse já e para ficar resistado, já pedi desculpa aos meus jogadores, vou pedir desculpa à minha mãe, às minhas filhas e à minha esposa, mas em momento nenhum, em momento nenhum, eu tenho intenção com este gesto de ofender quem quer que seja, até porque a imagem que tu tens e que tu viste, que eu te mostrei, é muito clara. Após a confusão teve o técnico Tite provocando o treinador palmeirense. Eu não entendo como é que a CBF, um árbitro teve uma postura desta, que se fosse avaliado, tivesse alguém avaliado, que tinha dado nota negativa, vem arbitrar um jogo destes de decisão no jogo de hoje. Um árbitro que usa, há aqui pormenores que eu vou dizer, mas é devido à minha parte tática, um árbitro que usa todas as bolas paradas para conversar com os jogadores, para descansar, isto é inacreditável a nós como treinadores, ver um árbitro que para todos os canteios e livres para conversar, onde nós queremos jogar futebol, queremos dar um bom espetáculo. Leila Pereira deu entrevista e ficou revoltada com a expulsão do Abel. Olha, com relação à anulação do gol, eu costumo não fazer comentários de arbitragem com jornalistas. Quando nós entendemos necessário, nós falamos diretamente na CBF. com relação à expulsão do Abel, eu achei muito arbitrário, achei muito dura a expulsão. Eu achei muito mais, eu não sei se foi por gesto obsceno. O que eu achei obsceno foi a paciência que o árbitro teve nas paralisações, nas ceras, entende? Isso eu achei obsceno, não é? O pouco acréscimo que se deu, sabe? Mas eu não gosto de ficar reclamando de arbitragem, fica parecendo, não é que eu estou me lamentando. E nunca. O Palmeiras, ele joga para frente, a gente respeita as decisões. Quando eu preciso reclamar, eu reclamo diretamente na CBF. Mas, no caso do Abel, eu achei muito, muito rigoroso. Então, assim, a gente segue sem compreender. Eu acho que não é uma posição só do Flamengo, a falta de critério da arbitragem. Cada árbitro apita de um jogo, às vezes tem mais de um, apita de um jeito, desculpa. Às vezes tem mais de um critério dentro do jogo. Não sou eu só que estou dizendo. Acho que o Roger, o treinador já falou, outros diretores executivos. A gente segue, mesmo sem compreender, determinadas instruções. E por questões de segurança, ou não, ou então, de repente, aqui quem está acostumado a vir no Parque Antártica, acha que aqui é igual um convento, muito tranquilo. Então, o que aconteceu? A única coisa que a gente fez, não foi absolutamente nada, foi pegar o governador e o seu filho, descer e foi para uma área de segurança nossa. Mais nada. Mas para passar nessa área de segurança, passava ali, perto dos jornalistas ali, e tinha um pedido, uma determinação de não passar ninguém. Só que isso aí foi revertido. O governador passou, está em segurança. E aí, nação, o que vocês acharam dessa baita polêmica e gesto obsceno do Abel? Vocês teriam expulsado? Bora botar fogo na discussão. Quero muito saber da tua opinião através dos comentários. Foi uma arbitragem muito polêmica, com erros para o Flamengo e erros também para o Palmeiras. O que vocês acharam de toda essa discussão, hein? Bora botar fogo nessa discussão através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. O Abel teria que ter sido expulso mesmo? Mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!